Bom dia, seja bem-vindo ao InfoPortuguês. Já em Natal em Barcelona, no total 52 km de via pública, estão iluminadas desde o dia 2 de dezembro. Para além das luzes, este ano podemos encontrar outros elementos tradicionais de Natal catalão. É o caso das galhetes gigantes, são 26 galhetes espalhadas por diferentes pontos da cidade. Galhetes é a massa utilizada na sopa típica que se come na ceia de Natal em Barcelona. Na Praça San Jaume também podemos visitar o presépio oficial da cidade. Vamos ficar com algumas imagens das luzes de Barcelona. No passado dia 28 de novembro assistimos ao concerto de Nino Rota Project, no espaço Cultura Caixa Madrid, na Praça da Cataluña. É um projeto que propõe alguns arranjos jazzísticos de melodias extraídas de bandas sonoras, compostas pelo italiano Nino Rota, para filmes como Amar Corde de Federico Fellini ou O Padrinho de Francis Ford Coppola. Nino Rota Project é formado por quatro músicos e entre eles encontramos um português no contrabaixo. Nuno Campos, natural do Porto, dedicou-se à música há nove anos. Estudou na Escola de Música da Cataluña, a Esmuc, já ganhou alguns prêmios que lhe permitiram a gravação num disco. Um dos seus objetivos é conciliar as duas paixões, música e teatro. Vamos conhecê-lo. Este projeto foi iniciado pelo Mateo, que já chegou até o guitarrista, e a ideia dele era apanhar músicas do compositor Nino Rota. E a partir daqui começou a fazer arranjos sobre as músicas do Nino Rota. Compreende-se que às vezes é um bocado complicado fazer arranjos sobre estas músicas, porque foram músicas feitas num determinado estilo e pensadas por um determinado estilo. De maneira que às vezes os caminhos são duvidosos na questão dos arranjos, mas penso que o resultado é bastante positivo. Foram músicas feitas para cinema originalmente, agora estão adaptadas essencialmente ao jazz, para ver alguma coisa do ritmo brasileiro, alguma coisa do ritmo rock. De qualquer maneira existe um projeto paralelo com este projeto, que é um projeto apresentado também com imagens de excertos do filme, e eu também não conheço muito bem as imagens, porque eu não tive a oportunidade de tocar com o vídeo, mas a ideia que eu tenho é com excertos do filme. Tudo vai bastante sincronizado em relação ao tipo de cena, su tom é maior ou sem menor, a questão rítmica. E vim para cá para estudar Contrabaixo. Na altura tinha estudado música clássica no Porto, e já tinha ouvido falar bastante de Barcelona, tinha bastantes colegas que cá tinham estado, e decidi vir cá experimentar, e vim conhecer um Contrabaixoista bastante conhecido aqui, a pela nossa catalana, que é o Horácio Fumero. Acabei por fazer as provas do superior aqui, da Esmuco, e acabei por entrar, acabei por ficar, e pouco a pouco me fui formando, e cada vez ficando mais profissional e mais formado. Acabei também por ir um ano para a Holanda, para a Aia, onde fiz o Meiragos. Estudei com um Contrabaixoista que se chama Hein van der Gain, que é um grande mestre, um grande corredove, e um grande contrabaixista. Atualmente é possível viver da música, mas é um possível assim muito esticado, na medida em que é um trabalho muito precário. Ou seja, eu neste momento tenho o meu projeto, que é o Nuno Campos Trio, foi bastante publicitado, e através desta publicidade tive bastante trabalho. Portanto também há, recentemente gravei outro disco, com um saxofonista que também chegou cá, que é o Alex Frail, e o disco também ficou muito bem gravado, e entretanto começa a sair trabalho. Recentemente incorporei este projeto, porque agora gravaremos o disco também, e faço parte também de um grupo de música cubana, desde que vim para o Barcelona, que me juntei com eles, e fiquei grande amigo deles, e continuo a seguir com eles, apesar da minha preferência ser o jazz. O cinema interessa-me bastante, eu há pouco fiz uma biografia muito curta, mas a verdade é que a música para mim é uma coisa muito recente, fiz, digamos, um intensivo muito forte, e comecei há nove anos a estudar música, não sabia nem que era um dó antes, portanto tenho curiosidade. Mas a verdade é que o cinema me interessa muito, porque realmente em Portugal, no Porto, eu o que sempre vivi foi de ser ator. Trabalhei como ator durante muitos anos, estudei teatro, na altura na escola de aula de teatro. Nunca mais pratiquei teatro, nem nunca mais fui ver teatro, porque decidi fazer um intensivo de música, e queria fazê-lo bem. Pronto, cheguei onde cheguei, estou muito feliz por ter conseguido em muito pouco tempo. Ultimamente, como as coisas funcionam, tenho mais tempo livre, e realmente começo a pensar muito, e que gostava de descobrir o caminho, agora possivelmente juntar as duas. Aqui em Barcelona, são alguns dos portugueses que se dedicam inteiramente à música, e tentam viver e mover-se através dela. É o caso do Daniel da Lança, um jovem português que chegou à capital catalã há 11 anos. Abraçou diferentes projetos musicais de géneros distintos, toca nas ruas da cidade e em espaços pequenos, como bares. O Info Português foi assistir a um concerto de estreia de um novo projeto deste músico. Foi em Barceloneta, no bar El Caspar, no dia 2 de dezembro. Urban Beat, é o estilo que apresentaram neste concerto, que também conta com a presença de um outro português, Tiago Rizomic, que nos apresenta o multivocalismo, ou beatbox. Estou em Barcelona há 11 anos. Portanto, eu tenho este projeto que eu chamo Grupo Asia, Urban Beat Music, onde tenho várias formações, tenho um trio de música clássica com o mesmo baixista que vai tocar hoje, que se chama Música Silêncio, uma fusão entre tango, fado, clássico e jazz. E também estou com um projeto novo que se chama Flow, que é um projeto de fusão étnica com música eletrónica, com drum and bass, e techno, e breakbeat, e essas coisas. E por agora, entre esses três, vou trabalhando o máximo de tempo possível e fazendo o máximo de concertos possíveis, o que realmente é o meu objetivo, é poder chegar a tocar, a fazer concertos todos os dias. E o que vamos fazer hoje aqui, então, é uma aposta em escena diferente, a nível de músicos, mas vamos interpretar canções e um ritmo, ou digamos, um estilo completo, que eu estou a trabalhar e a compor nestes últimos cinco anos. E vai ser realmente um encontro muito pontual. Eu decidi aceitar esta proposta deste local, a partir do momento conheci o Tiago, ao Rizomic, e conheci o pai há um mês atrás numa jam session e realmente a conexão foi tanta que decidimos sim aceitar e vir fazer o show juntos. Enquanto os músicos mais, tenho oito, oito cidades editados. Editados de forma independente e alternativa, não estão nas grandes companhias nem chegaram às lojas. A música, a música foi o que me deu vida. Música, tal como para o Daniel, para mim é uma paixão total, absoluta, pura e dura. Mas eu sou licenciado em publicidade e marketing, portanto estou na área da comunicação, já trabalhei nessa área, mas fui sempre tendo os meus projetos musicais e a minha ligação à música porque essa nunca se pode apagar, de facto. E também estou a tentar explorar cada vez mais, apesar de não andar aqui há tanto tempo, como ele, mas estou a tentar explorar esta ligação e conseguir mais da música. Hoje, neste concerto, hoje, aqui e agora, eu vou fazer beatboxing. portanto, beatbox, 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 é, portanto, percussão vocal ou multivocalismo. Solana, de facto, é uma cidade única, muito bonita, muito única em algumas coisas, tal como todas, mas lá está, tem o seu lado especial, o seu lado mais mágico que também, obviamente, inspira qualquer artista. Porque o Natal está à porta, tempo para conhecer os doces e iguarias portuguesas típicas desta época. O bolo rei, o bolo rainha, os sonhos, filhosos, queijo da serra, entre outros produtos que compõem uma mesa de Natal portuguesa, estão disponíveis no restaurante português da cidade, Lisboa, na rua Comte de Borrel, em Barcelona. Segundo a proprietária, Luísa Barata, já são algumas as reservas de portugueses que vão passar o Natal na cidade com sabor português. O bolo de rei é uma das sobremesas que são utilizadas no nosso Natal, é como uma obrigatoriedade estar na mesa de Natal das portuguesas, o bolo de rei, os sonhos, as rabanadas, as filhosas e também o bolo de rainha. O bolo de rei é feito com frutos cristalizados e frutos secos. O bolo de rainha tem particularidade de ser diferente do bolo de rei por ter só frutos secos. As pessoas experimentam, gostam, acham que é um pouco semelhante ao deles, ao bolo tradicional do Natal e dos reis que se fazem aqui na zona. Os outros doces já experimentaram, já fizemos rabanadas de vinho tinto, que são típicas do norte, da zona do Minho, que também gostaram imenso e estamos a fazer rabanadas, sonhos, a receber encomendas mesmo para as pessoas levarem no dia 24 para fazerem a sua consulada em casa. Já temos algumas encomendas para os portugueses que não têm possibilidade de ir a Portugal de passar a época natalícia. Como o Natal é feito de muitíssimas iguarias, o queijo da serra é uma das iguarias que normalmente entra na ceia de Natal. Mais tradicional na zona norte do país e na zona sul temos ainda dois queijos do mesmo tipo com as mesmas características amanteigado, que é o queijo de azeitão na região de Setúbal e é o queijo de serpa na região netejana. São queijos boíssimos e que normalmente fazem parte da ceia de Natal. Com um bom vinho tinto e também com um boíssimo de pão de cada uma das regiões que em Portugal o pão é de facto uma coisa fabulosa nós só sentimos essa falta quando estamos fora do país. Para além dos doces e iguarias de Natal o prato principal típico em qualquer ceia de Natal portuguesa é o bacalhau. Fomos até à cozinha do restaurante Lisboa aqui em Barcelona onde assistimos à confeição de um prato típico de Natal português o bacalhau com natas. O chefe de cozinha José dá a conhecer a receita para quem quiser experimentar em casa. A boa pessoa queira fazer em casa para quatro pessoas é corta uma cebola refoga a cebola corta dois dois alhos pica o alho muito pequenino faz um bechamel com meio litro de leite com farinha manteiga uma posta de bacalhau e três a quatro batatas mais ou menos médias casfritas e o bacalhau convém ser do lombo demolhado três dias mudado 8 horas a água que é o bacalhau o português sempre comeu o melhor bacalhau o bacalhau convém ser passado por águas não congelado não praticamente pronto eu desligo isto e vou empratá-lo e depois passo ao forno um recipiente que seja mais ou menos ovalizado bechamel e agora leva pão ralado agora esperamos sete minutos e está pronto o bacalhau a ir para a mesa e comer aberto o apetite vamos saber agora os eventos de língua e cultura portuguesa que não pode perder nos próximos dias em Barcelona a exposição riso 800 na casa portuguesa Ricardo Macedo assume-se um fotógrafo do acaso que joga com o imprevisto e aceita-o como um elemento mais pode visitar esta exposição até 15 de março amanhã também no centro de estudos de Estocolmo pode assistir à conferência amigos da Unesco Brasil um país de contrastes desta vez com o tema história brasileira viva património arquitetónico é às 19h com o conferencista Norton fica à rede resta-me desejar-lhe um Feliz Natal o Info Português volta para o próximo ano até lá tenham umas boas festas o Info Português o Info Português o Info Português o Info Português o Info Português